Nessa sala aqui, vou falar novamente sobre a Babilônia, a gente vai encontrar aqui uma maquete da Torre de Babel, dita aqui, que foi construída em adoração ao deus Marduk. A gente vai encontrar aqui fragmentos ditos originais do período, com algumas transformações realizadas pelo imperador Nabucodonosor. Aqui uma imagem do período, novamente a entrega dos animais aqui em adoração aos deuses. Ali nós temos uma maquete, digamos, com uma aproximação maior. E aqui nós temos um sarcófago babilônico, que tenta seguir uma quimita, um sarcófago egípcio. A esperança de vida no período da Babilônia era de 40 anos, e eles acreditavam que se o morto não passasse por um ritual, e ele não teria paz no monstro uniterrâneo. Então nós vamos encontrar depois as figuras, com divindades, com representação do cotidiano. Bom, um abraço e até a próxima filmagem.